Música Conscientizar o trabalhador e propor ações para evitar acidentes. Esse é o objetivo do G310, Grupo do Trabalho Seguro da 10ª Região, que reúne instituições públicas e privadas. Em 2015, o grupo atuou em duas frentes. No meio rural, alertou agricultores sobre os riscos do uso inadequado de agrotóxicos. E no ambiente urbano, o foco foi a segurança, ou a falta dela, nas pequenas oficinas mecânicas. Uma pesquisa nacional de saúde do IBGE mostrou que quase 5 milhões de trabalhadores se acidentaram no Brasil entre 2012 e 2013. Para tentar reduzir essa estatística, o G310 realiza atividades aqui no Distrito Federal e no Tocantins. Em Brasília, as orientações da Norma Regulamentadora nº 12 do Ministério do Trabalho e Emprego, que trata do uso seguro de máquinas e equipamentos, foram repassadas aos trabalhadores de um setor que concentra grande quantidade de oficinas mecânicas. Vocês fazem necessidade de uso de equipamento de proteção individual, uva, capacete? Totalmente. EPI. Fazem uso direitinho? Como é que funciona? É incômodo? Cada um tem o seu. Por aqui, são comuns casos de acidentes com trabalhadores que não usavam equipamentos de proteção de forma adequada, e também pela falta de segurança das próprias máquinas e instrumentos utilizados pelos mecânicos. Infelizmente, caiu um cavaco, que isso aqui a gente chama cavaco, o pessoal caiu nesse pequenininho assim, caiu na beira do olho, mais ou menos assim, e queimou a superfície pelo lado de fora. Só com óculos daqui para frente. Esse aqui. Aí, depois que eu comecei a usar o equipamento certinho, nunca mais teve nada não. Para fechar essa atividade, o Getrim realizou a caravana do trabalho seguro nesse setor de oficinas para reforçar a importância de se trabalhar com segurança. E os participantes ainda puderam aproveitar para tirar dúvidas trabalhistas, emitir carteira de trabalho e fazer diversos exames clínicos nas áreas de dermatologia e oftalmologia. É conscientizar, é conscientizar sobre a necessidade de um trabalho seguro, advertindo, mostrando os problemas e atendendo. É importantíssimo esse evento, porque você pode repassar para a população em si, realmente algumas coordenadas e orientações a respeito do que ela pode fazer, né, os trabalhadores, em caso de lesões trabalhistas, né. O Tocantins, as cidades de Palmas, Guaraí e Araguaína, também receberam a caravana do trabalho seguro. Momento para reunir empregados e também patrões para discutir a importância de prevenir acidentes nas oficinas mecânicas. É muito importante o empresário estar procurando essa segurança para os seus funcionários. Por quê? Porque se houver um acidente, vai ficar mais caro para ele. O por quê? Porque você tem que encostar um funcionário, ficar 30 dias na sua empresa, você tem que contratar um outro funcionário para poder executar o serviço dele. É um custo a mais que a empresa vai ter. Quando a gente participa de palestras que te dão dados, te dão números do que ocorre, a gente tem uma preocupação a mais em relação à forma certa de trabalho e uso correto de proteções e equipamentos. Esse tipo de formação de consciência, ela precisa vir de cada um. É uma questão de foro ético, moral. Você tem que chamar o indivíduo a esse pensamento. Ainda no Tocantins, o Getrim voltou a discutir os efeitos nocivos dos agrotóxicos, a saúde do trabalhador que não utiliza os equipamentos de segurança. Esse foi o tema principal das atividades do grupo em 2014. Em Dianópolis, foram realizadas palestras e discussões sobre um dado alarmante. O Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. O primeiro contaminado ou intoxicado é o trabalhador. Depois o produto chega contaminado nas nossas mesas. O problema do agrotóxico não é um problema só do trabalhador. O trabalhador participa dele da fabricação na indústria, da aplicação, do retorno da embalagem. É contaminado primeiro ou intoxicado, depois chega à nossa mesa. Então o Brasil ser o primeiro lugar no consumo de agrotóxicos no mundo é preocupante, porque está em risco, em jogo, a saúde do trabalhador, a saúde pública. As atividades do Getrim 10 não ficaram restritas ao público externo. Os servidores e prestadores de serviço da décima região participaram da segunda semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, que teve como tema saúde emocional e a roda da vida. Com o objetivo de promover a saúde e prevenir riscos ocupacionais, o evento contou com palestras de psicólogos e apresentação de indicadores de saúde mental no tribunal. E para motivar a participação de todos, a equipe da CIPAT percorreu as unidades do TRT para a conversa ao pé do ouvido, na qual divulgou a importância de participar da ação e também aplicou questionários sobre o tema. Para incentivar os debates, nós perguntamos ao público interno. Para você, o que é saúde emocional no trabalho? Um bom ambiente de trabalho, colegas que são realmente colegas e você ter as ferramentas necessárias para executar o seu trabalho. Música 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 Música